Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira e vim ensinar a receita vencedora da nossa enquete da semana, pão de oliva. Primeiramente vou mostrar os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 600 gramas, massa de pão envelhecida 150 gramas, fermento biológico fresco 60 gramas, azeite de oliva 100 gramas, sal 15 gramas, reforçador 5 gramas, leite condensado 25 gramas, tempero pronto 15 gramas, orégano a gosto, ovos 100 gramas aproximadamente 2 unidades, azeitonas picadas 150 gramas, água gelada aproximadamente 200 ml. Iniciando o preparo da massa, vou colocar todos os ingredientes na batedeira e deixar misturar por 2 minutos em velocidade lenta. Vou colocar a farinha de trigo, a massa, o reforçador, o sal, o tempero, o orégano, o azeite, o fermento, os ovos, o leite condensado, a água aos poucos e vou reservar a azeitona para colocar por último. agora vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até o ponto de véu. cheguei ao ponto desejado da massa, agora vou acrescentar a azeitonas e deixar misturar. cheguei ao ponto desejado da massa, agora vou levar para a mesa. agora vou cortar a massa em pedaços de aproximadamente 250 gramas e deixar descansar por 15 minutos coberto com plástico. para o recheio vou utilizar frango cozido, desfiado e temperado 500 gramas, requeijão tipo catupiry 300 gramas, champignon picado 200 gramas, tomate seco picado 200 gramas. para a cobertura vou utilizar provolone ralado 150 gramas, molho de tomate 100 gramas. após o descanso da massa vou abrir os pedaços com a mão e começar a rechear, colocar colocando o frango, tomate seco, champignon, e por último catupiry. agora vou modelar, vou fechar, vou bolear, vou arrumar os pães em formas tipo galope, vou apertar, e levar para crescer em armário fechado por um tempo aproximado de 60 minutos. quando estiver na metade da fermentação, pincele com molho de tomate, polvilhe o queijo, volte para terminar a fermentação no armário, e em seguida leve para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 150 graus, forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 20 a 25 minutos. Bom amigos associados da revista padaria 2000, está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana, espero que todos tenham gostado, sempre que precisar conte com o DAT2000, um grande abraço e até a próxima!